E aí galera, beleza? Aqui quem fala o Five trazendo mais uma gameplay Dessa vez a gente vai jogar de Twisted Fate no mid E... deixa eu pegar aqui, eu vou vir de corrupta E a gente sabe tá de que? Oniruna, é Oniruna? É, protótipo Oniruna Essa runa aqui é aquela runa que de tantos e tantos segundos você vai mudando sua runa Uma hora você vai tá de trovão, agilidade nos pés, pressiona ataque, colheita sombria, sei lá, vai mudando a runa Eu não estou vendo ninguém usar ela, ninguém, eu não vejo ela se encaixando pra ninguém Eu acho que a Riot tem que mudar ela ou bufar ela pra ver se a galera começa a usar E eu vi um cara usando o TF, então a gente vai fazer aqui Vai ser aquele TF mid, não é o AP, é o TF de trindade e canhão e depois vai pro crítico, tá? Que é o que eu tenho mais facilidade de jogar e eu acho muito mais da hora, beleza? Então vamos fazer um TFzão mid com a Oniruna, cara Vamos ver se isso aqui dá em alguma coisa Seguinte, lembrando que eu faço live, mano, de segunda a sábado na NimoTV, cara, das 2 às 8 Pô, é tempo pra caramba, dá pra você participar De 2 às 7 eu jogo LOL e de 7 às 8, às vezes eu jogo um outro joguinho e tal Tava jogando The Forest com o meu moleque, Raft, né? Vai jogando vários joguinhos, então quem quiser comparecer Ou você só digita Nimo.tv barra 5 Ou você pode digitar também 5.live, FIV5.live No seu navegador que vai direto Qualidade, rapaziada? Agora aqui, dá uma focada no farm Nosso push de wave é melhor que o dele nesse início de game Porque a gente AD e ele é AP Quase que eu joguei o minion fora Não pega nada Ele ainda tem 2 minions da wave de trás pra pegar Então, estamos no mesmo farm, praticamente Ele não quer tomar esse hit Esse hit quando as cartas estão em volta de mim é mais forte Caraca, ah, pensei, porra Não acredito, ninguém vai bater naquele minion Beleza, o jungle deles É um inhaço Um inhaço Pode ser que ele tenha começado o head, né? A gente vai guardar aqui, ó Sinalizar ali pra Shivana ficar de olho Qual a coisa ajuda ela Isso aqui funciona muito, tá? Vou abrir o meu Q, beleza? Apesar de eu não usar muito Porque eu vou fazer AD De vez em quando eu vou soltar ele, cara O que que eu vou fazer aqui, mano? Eu vou tentar puxar essa rota aqui ao máximo Olha o Yasuo lá, ó Beleza, ela roubou Matei Nossa, a parede dele segurou Dá uma cuspe dela nele Nossa, minha carta quase pegou nele lá atrás Cara, gastamos flash, mas eles também, né? Só que assim, a gente foi agressivo Foi tentar pra matar, né? Não deu, acontece Faz parte Vou focar o meu época do auto-ataque O Vlad perdeu bastante vida, né? Porque a gente pegou ele ali Meio que no meio do caminho, então A gente quase matou ele Pilantragem isso aí É o que eu falei Aquela ward ali, mano Você meio que... É que não deu certo, né? A nossa play Mas você às vezes acaba com o jogo do cara, mano Porque, mano, viu que foi todo mundo Porque a gente tinha visão do cara A gente tinha o time certinho dele Pô, eu dei o Q e um auto-ataque Vocês viram que o meu Q não dá dano, né? Mas eu dei o Q e um auto-ataque E não peguei, mano Eu vim de corrupta e biscoito Mesmo pra ter um sustenzão brabo E aço tá lá Ah, eu tava com gelinho ali agora Que da hora Eu tô com o Nihuna Eu esqueço, mano Tá, ele usou a poça Senão ele ia tomar o stun É aquele negócio, né? É o Yasu Django Assim, o Vlad não consegue me jogar pro alto Então, assim Eu acho que eu tenho uma forma de sair do... Do... Do gank, né? O cara morreu, o Yasu O cara ainda tá com mais farm que eu, mano Vamos de ultimate Nossa ultimate não vai servir muita coisa pra... Pra lane phase não Ele tá a 6, mano Ele pode me matar Vou usar o biscoito Ele tem sustain maior que o meu na lane, né? Ele vai querer flechar Quando ele vem assim, level 6, tá? É porque ele vai flechar, rapaziada Então você já... Se afasta o mais rápido possível, mano Beleza Pressionar ele ali embaixo da torre Bora tentar dar um B aqui A gente vai começar a fazer nossa Trinity Trinity... Trindade é um item caro, né? Então, assim, é meio complicado você fazer A gente deu o B junto A rota vai ficar no meio Isso é bom pros dois, entendeu? Então tá safe Não precisa se preocupar em... Nossa! Aí você viu ele... Eu podia muito bem Eu vi ele dando B Eu ia ali e puxava a rota Só que aí eu venho pra puxar a rota Aí ele cancela o B Aí fica nessa Vai ou não vai? Vai ou não vai? Já que eu dei B Não voltei Ele deu B Fica elas por elas A rota fica no meio A gente perde a mesma XP ali, né? Com os minions que tão morrendo A gente não pegou Ih, vida que segue, mano Volta tudo do zero Zero entre aspas, né? É uma Oriana top, mano Agora que eu me liguei Pega os dois Ai, só pegou um Tá bom Pegou outro eu consegui pegar ali Ameaça ali perto Pô, deu muito dano É por causa do fulgor Eu usei skill e Skill e alto ataque, né? Então o fulgor vai fazer com que eu dê mais dano Nossa, eu quase matei ele Foi muito pouco, mano Como eu tava com o sustain ali da corrupta E da minha... Do meu biscoito que tava rodando Eu fiquei, entendeu? Porque eu sabia que eu ia tancar o dano dele, mano Aqui meu range é muito pequeno, né? Então, meio complicado Usar as três corruptas É Ainda bem que eu notei, mano Eu ia lá, mas O Adão já tá com a vida inteira De novo Tive que gastar flash Cara Tô meio exaustão Ah, ele tá de livrinho Ele tá de livrinho Mas tá bugado aquilo ali, mano Tá bugado Tá bugado Porque eu tô meio exaustão, mano Ou eu tô muito louco Eu tô meio exaustão Não é possível Que eu esteja muito louco a esse ponto Tirar o máximo de XP que eu puder dele Caraca Pegou nele, mas não parou o B dele E por que que eu não flechei antes ali no mid? Porque o O carinha, né? O O Singed Jogou o negócio no meu pé Você não pode flechar Dar dash Não pode fazer nada, mano Tá O garoto morreu mais uma vez Eu não tenho root pra chegar lá Mas seria bom se eu tivesse Vou tentar chegar lá Minha, olha a vida do cara Mano, a vida do tanquente, cara Double kill pro Vlad Olha a vida do tankara O tanquente O meu Q não dá dano, né? Porque o meu Q é... Eu não tô buildando o AP O tanquente ficou com 1 de vida Minha carta passou Ele continuou com 1 de vida, tá ligado? Zero damage, mano Olha o wave que eu tô perdendo Ele não vai parar Tá de head E arma roxa, mano Caraca 2 waves Nossa senhora, mano 2 kills Pro Vlad E 2 waves SD Caraca Isso aqui foi muito ruim Vai que eu tapa Mano Não dá dano nenhum Dá dano nenhum Não, tô de colheita agora Tá bom, veio pra mim Tá safe Toma cuidado com a Feles agora Chegando aqui, mano Que boa Mano Não tá vindo mini nenhum pra mim, cara Olha isso Não é possível Porque o que eu tenho que fazer aqui, cara? Eu tenho que puxar isso aqui o mais rápido possível Pra eu resetar, mano Porque eu peguei neutralizado Eu peguei bastante recurso Bastante coisa E eu não consegui jogar wave pra torre do cara Porque a gente meio que ficou andando por aqui, né? Meio que Tentando fazer uma luta Tentando fazer alguma coisa ali de interessante, né? Tentando dar um pick-off E E acabei enrolando muito Isso aí vai fazer com que eu perca outra wave, mano Pior que o Pyke foi pra trás, mano Se o Pyke tenta stunar ele Mas o Pyke também tá sem ult, né? Sei lá Tá bom O Vlad não conseguiu puxar, não Achei que ele ia conseguir Ele rushou a bota Bota vida CDR Tá safe Tá safe Tá Não posso dar a segunda chupada Que a segunda chupada aí vai doer muito Tem que flechar antes dele jogar o bagulhinho, tá? O negocinho no chão Porque o negocinho no chão não deixa eu flechar Tá? Então você tem que pensar rápido numa situação dessa Mas o cara já veio no mid duas vezes e tirou meu flash, né? Mas é um Shinged, né? Fazer o quê? Tá Levaram o bot Eu consigo chegar primeiro que o Vlad lá, cara Caraca Eu tô de Predador, mano Só pra pegar a visão dos caras Minha ult, tá? Minha ult foi mais pra pegar a visão dos caras Porque, assim A gente não tem um ar de todos os lugares Então a gente não tava vendo eles direito Então a gente tá fightando um Não só eu, como todo mundo Pegar a visão da rapaziada, entendeu? Pra saber se os caras tão chegando ou não Porque a ideia ali era matar o cara Porque tá difícil matar ele Pra Kaurena Tem que fazer não O Shingedão tá o catiço, mano Tem um Pyke ali O Shingedão tá o catiço, né? Ó, a gente luta, hein? Ah A gente luta, hein? Tá Já tô sem mana E como eu bati no cara de Red A torre vai virar em mim Eu vou dar B Bora pro canhão E o que que eu vou fazer, mano? Eu vou gastar meu TP Bora Porque o Vlad ainda não resetou E eu posso ter a chance de levar a torre dele Com esse TP aqui, tá? Tá A gente força a poça dele E aí E aí Pô, a Félix dá muito dano, mano. Pô, a Félix dá muito dano, mano. E o medo, o psicológico ali como bate na Félix. Tu bota a carta pra rodar e ele não vem, tá ligado? Porque ele tem medo de eu botar a amarela e dar o stun nele. Mas mal sabe que eu só quero levar a torre embora. Ih, caralho. Calma, TK. Eu tenho que resetar, mano. Tá bom. Eu tenho que resetar, mano. Eu tenho que resetar. Tô com muito dinheiro aqui. Não é muito dinheiro, mas a gente já fez várias lutas. Já seguramos o mid. A Ariana já até desceu. O cara cuiaça ali, mano. Ah, droga. Eu sei que eu tenho que resetar, rapaziada. Nossa, o cara me acertou, mano. Mas aí se eu pego aquela assistência, talvez eu complete minha... Eu vou ficar de teimoso, tá, galera? Perdei a maluta. Fiquei de teimoso. Mas o meu time tá dando engage. Se eu sair, o meu time vai dar engage. Não posso entrar ali. Entenderam o que eu tô querendo dizer? Mesmo que eu não vá, meu time vai dar engage. Então se meu time perdeu sem eu, imagina... Se perdeu comigo, imagina sem migo. Entendeu? E a gente vai perder bastante coisa aqui. Se eu uso minha ult pra voltar. Apesar do top tá puxando, né? A gente pode perder o mid. E eu ainda não tenho gold pra esse negócio aqui. Mas é melhor eu ter isso do que morrer. Entendeu? Tá, tem um drag e a gente ainda vai perder drag. Nossa, ele flechou também. Guarda, ratão. Cuidado aí, leque. Drag foi dele? Foi. Mas fazer o que, né? Tá ótimo. Tivei até a galinha ali. Mas tá, né, filho? Pegar essa joga é foda, mano. Droga, eu queria aquela catapa lá. Eu acho que vai dar. Eita, o cara pegou. Demorei muito. Viajei, viajei. Eu demoro muito pra limpar o wave ainda, mano. Pegar meu canhão aqui, que aí já é troll, né? Pô, eu dei um item fechado na base, tá ligado? Canhão e gume, cara. Nossa, peguei logo o itemzinho de crítico do gume. Que delícia. Os caras tão em caos e tão mais perdidos que o solo. Então bora. Eu não tô olhando muito o que que tá vindo na uniruna. Quais são as runas que tá ativando. Por exemplo, agora foi o... Bagulhinho de 3 hits, né? Porra, entra no mato aí, cara. Não consigo, mano. I get one. Oh, não. Eu não tô olhando. Não vai dar luta aqui, o Yasu tá puxando lá, mano. Ai, mano, o que que eu fiz, cara, não era pra ter ficado, eu tava sozinho, fui parar o B do cara, ai, o tanquente flechou, né, tanquente flecha e o cara ATP, eu fui 2 spells, mas não muda em nada, tá ligado, eu fiquei muito sozinho, foi muito over, meu, isso aí, era só pra eu ter voltado, mas eu tô sentindo que tá faltando dano, caraca, o Vlad já tá com 5 kills, mano, caramba, ele tá giga, mano, vai ser difícil matar ele, mas assim, o TF, a trindade não é um item que dá tanto dano, aí eu fui pro, nossa, o cara foi solado pelo Yasu, aí eu fui pro, eu fui pro canhão, que também não é um item de dano, então assim, depois que eu fechar o gume e começar a fechar mais algum item, talvez eu consiga encaixar muito dano, tá, eu vou ficar forte, eu já tô forte, na verdade, que eu tento, eu, tipo assim, não morri tanto, morri uma agora pro cara, mais uma agora pro cara, né, só que pelo como, pelo fato de, do cara ter ido no mid duas vezes, tirado meu flash nas duas vezes, assim, me dado uma pressão, eu até que farmei bem, entendeu, até que consegui me segurar no jogo, então rola gameplay, acho que a Chivana não quer fazer não, aí, Afelius, 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 Vamos lá, Patry. A Aurina tá sem mana Ainda consegui matar ele, né? Mas ela tá sem mana Não é que ela tem flash? Ih, usou o bagulho errado Tá safe Pelo menos o jogo tá disputado 19 é 19, mano Pai tá de pau duro já Ô louco, esse aço, mano Jogador de aço é tudo igual, né? O cara tá farmando o jogo inteiro O cara tá com 200 de farm O cara na jungle Tá ligado? Aí os caras tão fazendo red Assim, a gente tem um time muito bom A minha build quando fecha fica muito forte A gente tem um Twitch, né? Tem um Pyke Pyke pro pick-off Tem uma Ariana O Ariana e Twitch late game é muito cabuloso O Singled joga pro alto Fácil, fácil Sim, é só apertar um botão Não entendi essa agora Eu vou andando ali que eu acho que não tem necessidade De eu gastar meu TP agora, não Pô, mano O que que acontece? Toda hora que o cara pinga no blue Tem uma wave gigantesca no mid Eu não posso deixar a wave lá Beleza, se eu não pegar assim Eu não preciso tanto do blue, não Mas, tipo O cara tem que ver a situação do jogo Como é que tá, né? Olha o Dandoriana já 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 Eu não vou não, mano Aqui ele vai me rolar Corre muito ele, mano Beleza, o inimigo é nosso Dava até pra fazer um bar, mano Será? Eu não tenho muito dano, não Eu tenho gumi na base, pode ser over isso aqui Os cara podem nascer e dar ruim Os cara pode nascer e vai dar ruim Se os cara vier diretão, dá ruim Não tem tanto dano assim A verdade é essa Deixa eu ver um negócio Caraca, mano Nossa, eu tô pensando em uma combinação aqui Que encaixaria perfeito Trindade, canhão, gumi, canivete Trindade pra procar o dano Canhão pra ter o range da carta amarela Gumi pra levantar o crítico Canivete pro crítico e pra dar o slow Caso não seja na carta amarela Porque quando você tá batendo nem sempre vai ser a carta amarela Se você tiver com a carta azul na mão Sei lá, você botou por algum motivo Ou errou a carta Você não vai dar o stun Mas você vai dar o slowzão Picotado 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 quando o cara toma picote Nossa, flecharam Agora dá pra fazer aqui Dois mortos Django morto Dois mortos Faz drag errado Faz drag errado Dá pra todo mundo fazer isso aqui de boa, cara Barra de base Ratão, cuidado Putz, era pra eu ter dado tempo aí embaixo Beleza, ele não vai morrer, não Esse aqui é over, meu Geralt tá dando B Bora Gastei minha última UTP Pegar um redzinho aqui Não nasceu ainda Nasceu agora Bora, mas Mesmo assim o jogo ainda é perigoso, mano Se eu, sei lá Tomar um coffee Se o guiadão vir correndo Boladão me pegar Já era pra mim, mano Talvez uma faca fosse melhor No lugar do canivete Por conta do Do clear wave, mano Mas como eu já tô fazendo isso aqui Né? Não tem porque a gente puxar isso aqui não, tá? Esse aqui é meio Não tem uma wave setada A gente tá trollando isso aqui O mid tá sem nib Né? A gente pegou o baron É porque meio que a gente entrou na jungle dos caras E veio fightar, mano Mas a ideia é que a gente puxe Sete as outras rotas, mano O mid já não precisa, mano Aí, nem a ult Nossa, duas ult no... Não, é o bagulho dele Não vou soltar a carta Porque o Yasu vai jogar a barreira Então não faz diferença, tá? Ó lá Tá ali Tem como? Eu falei que late game isso aqui dá muito dano Acabou o jogo Mas não, WP Então é isso Time em cal E essa tá tiltada, mano Deu pra mostrar o TF de Oniruna Tá? Não gostei Não gostei da Oniruna Mas deixa nos comentários aí Outros bonecos que dá pra fazer Oniruna A Oniruna Ela... Eu não consigo assim Parar e pensar Não, pô Esse boneco aqui vai ser da hora Consegui dar 30 mil de dano Vocês viram que eu não dava tanto dano Mas quando você fecha O Trindade, Canha e Gumi Você já começa a dar muito dano Já tem a carta de longe Com o Trindade Quando você usa a Trindade Quando você usa a carta Ativa o Fugor Então tem todo um conjunto, né? Então quem gostou Deixa o like Cara, o like é muito importante Pro crescimento de qualquer canal O like ajuda a divulgar o vídeo Tanto pra você que deixou o like No próximo vídeo Quanto pra quem não deixou o like Pra quem não se inscreveu no canal Pra novos inscritos, beleza? Lembrando que eu faço live na Nimo De segunda a sábado Link pra entrar no meu curso de LOL Tá aí embaixo na descrição, beleza? Então te vejo no vídeo de amanhã Uma hora da tarde Tchau